O Boa Vista, a equipa agora treinada por Sanches, não conseguiu marcar nenhum golo e soma duas derrotas. A primeira frente ao Benfica e agora com o Sporting. O Boa Vista bem tentou, começou com garra, mas a corrida de Cafu acabou sem resultados. Aos 20 minutos, Sapinta ainda tentou fazer frente à clara superioridade do Boa Vista, mas de nada valeu. Depois foi a vez de Ricardo Sousa, só que a bola passou ao lado da baliza do Sporting. Cinco minutos mais tarde, esta jogada fez vibrar o estádio. Parecia golo, mas a bola saiu novamente ao lado. E depois o Sporting surpreende tudo e todos. O cruzamento é de Telo, o golo tem a assinatura de Lourenço. Estávamos nos últimos segundos da primeira parte. O segundo tempo foi ainda mais fraco do que o primeiro com o Sporting muito apagado. Destaca apenas para estas duas jogadas do Boa Vista.